Olá pessoal, bem-vindos ao canal Arte no Fim do Mundo, aqui é a Juliane. Nesse vídeo, nós vamos concluir o primeiro desenho dessa página aqui, que foi escolhida por vocês, pra gente pintar junto, tá? Do livrinho, porque sim, é um mini livro, que chama Small Victors, da Johanna Bessford. Então, bora lá continuar, que a gente, sim, já está no terceiro vídeo. E ainda falta terminar o primeiro postinho. Por que, gente? Ai, desculpa, eu fui modificar aqui, acabei mexendo a vinha do suporte. Por quê? Porque eu estou fazendo tudo muito detalhado, eu também fico conversando com vocês pra explicar, né, o que está sendo feito, entre outros comentários, dicas que eu dou, e estou fazendo sem edição, etc. Tá? Então, vamos ver se a gente consegue, né, concluir agora, mas eu acho que sim. Só falta essa parte de baixo, a casinha, o efeito da tampa aqui, que eu quero fazer também. E, bora lá! Eu estou pensando no título desse vídeo, desses vídeos todos, porque assim, eu tinha colocado... Eu tinha colocado... Que eram garrafinhas, né? Mas são potes de vidro. Vou colocar potinhos de vidro, então, mas aí, enfim, vocês relevem. Porque na votação eu coloquei que eram garrafinhas, não tinha visto direito, né? Sei lá. Vou usar aqui, pra gente continuar, uma combinação que eu gosto muito pra fazer efeitos dourados, tá? Ou algo bem próximo disso. Então, o primeiro é o... Ah, esqueci de pegar a cor preta. Eu também gosto muito. Então, eu vou pegar aqui. Deixa eu ver se eu pego o marrom escuro ou não, só se eu precisar. Olha a diferença entre eles. Ah, acho que eu vou precisar do marrom também. Então, tá. Decidindo aqui as cores, tá, gente? Pra passar. Então, eu vou usar o preto. O marrom escuro. Que já tá ali, né? Aqui, ó. O marrom. Marrom. Mesmo. Ah, cancela, então, o marrom escuro. Que não precisa. Nossa. Deixa eu ver. Ah, não precisa sim. Também vou usar o bordô. E aí... O marrom claro, tá? Vou usar esses todos aqui por enquanto. Vamos ver. Talvez eu volte atrás em algum ou acrescente outro aqui. Marrom escuro. Marrom. Bordô. Isso aqui não é bordô, né? Mas eles chamam assim. Nem tudo eu concordo com o nome das cores. Mas aqui ele diz que é bordô essa corzinha aqui mais avermelhada, tá? Ou talvez seja, né? Enfim. Então, vamos começar com a cor mais escura. Deixa eu aproximar um pouquinho mais. Que é o preto, né? Vamos começar. Fazendo aqui. Não pinta bem no cantinho. Deixa um pouco ali sem pintar. Tá? Começa a partir de uma parte que é afastada. Da bordinha, tá? Não começa bem na bordinha, não. Então, a gente vai fazer assim. Pintando aqui. Aqui sim, em cima e embaixo, bem rente. As bordinhas da tampa. Mas aqui não. Porque você deixa uma parte em branco, tá? E aqui também você pode... Fazer aqui, ó. Aqui em cima. Tá? Deixa eu apagar ele aqui. Já morreu. Então, tá. Deixa assim, por enquanto. Aqui embaixo, acho que é garrafa também, né? Então, a gente vai ter que voltar com azul ali. Depois eu vejo isso. Vou usar agora o marrom escuro. Eu fico em dúvida sempre nas cores, porque às vezes não precisa de tanta cor pra fazer a transição. Mas é óbvio que quanto mais cores você tiver, melhor. Então, eu tento aqui, apesar de estar usando a caixa de 42... Duas, opa, 48 cores. Aí, eu tento usar o menos possível. Aqui, por exemplo, se você não tiver dois marrons, já vem da cor preta pra cor marrom direto. Entendeu? Mas se você tiver ali alguma de transição, melhor, né? Aqui também, quero fazer essa tampinha dourada, sabe? A gente vem com o marrom agora. Ó, eu acho que não vai precisar do marrom, viu? Então, é isso que eu quero riscar. Então, se eu usar um só, vou riscar esse aqui que não vai precisar. Talvez eu substitua ele por outro aqui. Que tem, que é o canela. Olha só. Ele é um tom um pouco mais claro, tá? Vou deixar aqui do lado. Mas agora, eu vou usar o Bordeaux, que é esse tom mais avermelhado. Se você tiver um marrom mais vermelho, um pouco mais avermelhado, usa ele. Tá? Por que que eu achei? Eu até concordaria que essa cor é marrom, mas eu achei muito clara ela. Pra ser considerada um Bordeaux. É, marrom com certeza é. Aqui tá escrito Bordeaux, Bourgogne ou Burgundy. Mas eu acho que ela precisava ser um pouco mais escura. Mas tudo bem. Só tô passando a referência, né? Do nome da cor. Ah, é. Eu vou incluir, então, aqui no lugar do marrom, vou usar o canela, tá? Aqui, ó. Também. Porque eu digo também, porque a gente já usou essa combinação pra fazer aqui a parte de madeira, né? Então, usei aqui essa cor um pouco mais avermelhada. Agora eu vou usar a cor canela. Tá bem? Pode passar esse tom de canela ali na bordinha, na parte de cima. Cada cor você passa por cima de todas as outras, tá? Que vieram antes ali. Ou pelo menos da que veio antes. Como é o caso do Bordeaux. Porque, por exemplo, se eu passar essa cor aqui em cima do preto, não vai fazer tanta diferença, né? Mas aqui vai, ó. Aqui nessas cores mais próximas da transição. Tá? Vamos pegar. Próxima cor? Marrom, claro. Também passa por cima aqui de todas. Tá? Ali também. Deixa eu apontar pra ele ficar um pouco mais. Perdão os barulhos, por favor. É o pontadorzinho aqui. Pontadorzinho. É gigante. De uma nivela, tá? Apagar ali. Tem que sair um pouco. Ah, não tem problema, gente. Sair, assim, um pouco. Mas eu já apago aqui pra não ficar, não esquecer de arrumar, sabe? Aqui, ó. Vem com... Aí. Vou inclinar um pouquinho que facilita um pouco pra eu pintar aqui, tá bom? Então vejam, né? Como faz diferença apontar o lápis. Então tá. Aí eu vou vim com essa cor aqui. Por cima de tudo. Tá? Deixa um pouquinho branco ali. Vim branco. E essa última cor, você pode passar bastante ela. Vamos voltar com o marrom aqui, ó. Bem perto da bordinha. Aqui é como se a tampa estivesse mais lá pro fundo, né? E vamos voltar com a cor preta também. Reforço aqui, ó. Olha só que bonitinho. Volta com o tom canela também. Essa parte de fazer algo dourado é muito mais sobre ficar voltando, refazendo as gradações. Eu vou usar também, vou incluir aqui, ó. Aí já ocupei toda essa parte. Vou ter que colocar aqui, tá bom? Vou usar um. Amarelo? Não, é outra coisa que eu queria. Nossa, essa caixa não tem um amarelo tão alaranjado assim. Vou usar esse mesmo. Então vou pegar esse amarelo, que chama-se só amarelo. Mas se você tiver um pouco mais... Sabe qual que tem? Eu confundi essa linha aquarelável, ó. É um pouco mais forte. Deixa eu comparar aqui pra vocês, ó. Ela é um pouco mais amarelada, tá vendo? Alaranjada. Mas não vou usar ela, porque eu não tô usando aquarelável. Vou usar essa aqui, da linha Seca, tá? E vou passar aqui, nessa parte esbranquiçada que a gente tinha deixado, tá bom? É só isso. Se você não quiser, não precisa. Mas eu acho que fica mais um dourado mais vivo, assim, sabe? Pode passar por cima de tudo aqui, ó. Tá? Aí aqui... Nessa parte da tampinha, a gente passa um marrom. Escuro que a gente tinha usado. Bem aqui, ó. E o canela também. Tá feita a tampinha. Aqui embaixo, a gente vai pintar com as cores que a gente já tinha usado. Pra fazer ali a... O azul, né? O azul marinho, o roxo. Eu vou resgatá-los aqui. Deixa eu colocar de volta as cores, né? Se não, depois eu perco. Eu me acho mais. Então, é... Vamos usar aqui o roxo. Nossa, um bonito aí do lado. O azul marinho e o azul cobalto, tá? Por quê? Talvez até o preto também. Pra fazer essa parte aqui, ó. Então, a gente vai usar... Vamos começar com o roxo. Roxo não. O azul marinho. Bem aqui, ó. Aqui também. Porque é como aquele... Ah, aquela boquinha das garrafas. Mas tem no pote de vidro também. E aí ele faz ali uma... Uma... Um vinco, né? Então, a gente precisa demarcar, sabe? Aí eu venho com a cor cobaltos. O cobaltos aqui. E aí com o roxo. Tenta não pintar muito forte aqui no meio, tá? Porque a gente vai apagar pra dar um efeitinho. Pode passar aqui, ó. Roxo bem forte. E aqui que eu digo que a gente vai apagar bem nessa parte. Porque pelo mesmo motivo que a gente deixou iluminado aqui, aqui também tem que estar. Tá? Pra dar essa impressão de que tá redondo. Vamos apagar aqui primeiro. Aqui tá borrado. Tenta pintar bem certinho, tá, gente? Porque aqui eu confesso que às vezes eu vou fazer algo mais rápido. Daí eu... Acabo errando. Mas não adianta tentar fazer rápido. Não, eu sinceramente não me importo. Comentem aí vocês se se importam. Mas é porque eu tento pensar no tempo do vídeo. Né? Então aqui, ó. Você pode apagar bem aqui. Tá? Você pode só deixar essa parte livre também. Mas aqui, nesse caso específico, eu acho mais fácil apagar, simplesmente. Então vou reforçar aqui com a cor roxo. Aqui também. Tem uma cor que pode ajudar aqui. Que é o lilás. Ok. É bem fraquinho. Pode ajudar naquela parte ali. Bem aqui, ó. Tá bem. Opa. Vamos pegar o azul cobalto aqui. E me reforçar, né? Tem que ficar mais ou menos igual a essa cor aqui, ó. Só ficar igualzinho. Só mais ou menos. Acho que já tá bom assim. Na verdade. Tá? Então agora, vamos terminar só alguns detalhes aqui que faltam. Tá bom? Como a cor da própria casinha ali, né? Que eu tô ficando com vontade de pintar de amarelo. O que vocês acham? Eu acho que amarelo é uma boa cor. Então vou usar o marrom claro. Do amarelo novamente. Tá certo? Pra poder pintar essa casinha aqui. Tá? Então aqui, logo abaixo da... Do telhadinho, eu vou usar o marrom. É o marrom claro, né gente? Acho que nem vai fazer tanta diferença assim. Aqui, ó. Deixa eu até pegar outra marrom. Vou pegar o canela, vai. Aqui, ó. Só pra fazer essa... Mini sombra aqui. Bem mini. E vou pegar o amarelo. Aquele mesmo que eu usei ali, agora há pouco, pra fazer o efeito. Eu vou pintar. Ah, olha. Faz um pouquinho de diferença, assim. A questão da sombra ali. Tá? Vou usar esse amarelo aqui. O que eu acho que é uma cor legal, de contraste com o roxo. Deixa eu até pegar o outro ali. O amarelo canário. Vou pegar aqui. Ele é um pouco diferente também. Olha só. Ele é mais clarinho. Tá? Amarelo canário. A minha letra. Ainda bem que eu tô falando pra vocês, né? Qual a cor. Depende-se de entender minha letra, gente. Então, tá. Vou voltar aqui com o canela um pouco. Pra gente fazer essa sombramentinha aqui mais forte. Não precisa se não quiser, tá? Pode só pintar de amarelo também. Não tem problema. Tá bom? Então, é isso. O que mais? Ah, se eu não fazer a chaminé também. Aqui também. É amarelo. É amarelo. Pega todas as cores. Aqui, ó. Eu acho até... Será que é coisa de madeira? Vou pintar como se fosse. Pode ser o céu. Pode ser o céu também, né? Aí a gente tem que voltar. Com cores usadas já. Tá? Nessa parte. Nessa parte. Nessa parte. Porque... Pode ser o céu aqui, ó. Ah, eu acho que é mesmo. Só uma... Um apoiozinho aqui. Nessa parte. A gente pode reforçar com o preto. Mas é só um apoio aqui pra madeira. Mas eu acho que faz mais parte do céu ali. Faz mais sentido. E aqui de marronzinho. Bom? Aqui também. Posso fazer marrom. Marrom canela. Posso fazer um pouco mais escuro. Vamos usar o preto. Aí que já tá aqui. Nessas horas dos detalhes. Se ficar pensando muito. Você não... Não faz. Tô usando o marrom claro aqui. Pra fazer essa parte. Aqui. Volto com os tons de marrom. Vou pegar o marrom. Marrom mesmo. Pra pintar essa parte aqui, ó. Tá penduradinho. E aqui... O que eu vou fazer? Vou pegar a borracha. E vou dar uma apagadinha aqui em volta. Por quê? Pra fazer a iluminação aqui, tá? Vem aqui em volta. Tá bom? Aí eu faço o foguinho ali da vela. Com um laranjinho. Nem vai aparecer, gente. É tão pequeno. E com esse amarelinho também. Ah, iluminação aqui. No volta de tudo. Tá? Ó, só isso. Muito simples. Tá bom? O que mais que tá faltando aqui? O chãozinho. Vamos pegar o marrom escuro novamente. Esse marrom escuro tá sendo utilizado. Marrom, marrom escuro. Vocês peguem as cores que estão disponíveis pra vocês usarem. Tá? Aqui eu tô passando a referência. Marrom escuro. O que tem? O que existe? O que se você tiver essa quantidade de lápis? Você utiliza, tá bom? E já estamos nos aproximando de fazer aí o efeitinho. O efeito do vidro. Que é uma coisa que parece muito difícil, mas é simplesmente tornar evidente essa camada de algo que simula uma transparência, né? No desenho aqui. Vou usar o canela. De novo. Então, não tô anotando porque são cores que a gente já até utilizou em outras coisas aqui. Só vou mencionando, tá? A gente faz mais rapidinho também. E o marrom claro. Novamente. Vai parecer madeira aqui, né? Mas é a arinha. Pode passar esse marrom claro por cima de tudo. Bom. As pedrinhas, a gente pode pintar com um tom de cinza, que eu vou pegar aqui, que é o cinza quente. Mas você vai pegar um cinza que você tiver. Por falar em quente, a imagem deve estar mais fria, porque vai anoitecendo. Ó, não vou complicar muito. Vou só passar o cinza nessas pedrinhas. E o matinho, o matinho, a gente vai pintar de verde oliva. E também de verde folha. Vou colocar aqui pra vocês. Eu adoro essa cor aqui. E essa também. Eu adoro verde. Verde oliva. E verde folha. Tá? Só essas duas cores aí pra gente fazer o matinho. Começo com essa cor mais escura aqui na pontinha. Não precisa se preocupar com o efeito. Nem tem espaço pra isso, tá, gente? Em algumas áreas. Como eu disse pra vocês ali no telhadinho, né? Não precisa fazer aquilo. Se você quiser, você já sabe como. E agora o verde folha. Barulho de bicho. Desculpa, hein? Não é aquilo. Na verdade, tô ouvindo vários barulhos agora. Na tarde, barulho de máquina. Na rua. Sei lá o que é isso. Não. Ok. Qual é a parte agora? Ah! Detalhe, né? Muito importante. A janelinha. Não pintei a janelinha. Vamos pegar uma cor aqui. Só um pouquinho, gente. Tô colocando os lápis aqui. Porque se não, eu vou procurar a cor e não encontro, tá? Vamos pintar a janelinha de azul céu ou azul ultramar. Porque eu acho que é uma cor que combina, né? Com a transparência do vidro, tá? Pode ser ultramar ou ultramarinho. Mas aqui chama céu. Também. Está correto? Tá? Pode só pintar aqui tudo. Tá bom? Aqui também. Nesse ponto que não esquece de nada. Ah, em esquecer aqui, eu esqueci. Bem aqui no canto. Passei o marrom claro. Ah, eu acho que eu tinha passado areia, né? Não deu pra enxergar direito. Aqui, eu disse pra vocês que ia fazer o efeito da aguinha. Então, a gente vai pegar uma borracha. Você pega aí uma. Pode ser uma fininha. Pode ser esses lápis borracha. Eu não gosto de usar eles pra isso aqui, porque ele acaba arrastando a cor e confundindo tudo, tá? Ele é muito bom com algumas coisas, mas a gente não quer misturar as cores aqui. Então, o que a gente vai fazer? Essa parte aqui, ó. Você vai apagar. Ah, mas a gente pintou pra apagar? Sim. Desculpa te dizer. E aí, a gente vai pegar uma dessas cores da água e vai passar aqui. Por cima. Pra dar essa impressão de que a gente tá vendo através da água. Essa parte, né? Então, ela vai ficar mais clarinha aqui. Veja, ainda tá pintado, né? Tá colorido. E com algum efeitinho até. Mas, nós vamos passar uma água aqui. Uma água. Vamos passar uma cor aqui, tá? Peguei o azul claro, que é essa cor aqui, ó. Já tinha usado. E vou pintar aqui por cima. Com muito cuidado, tá? Porque quando eu passar ali, ele vai misturar as cores. Sem querer, querendo. Ele já vai ficar assim, tá? Por isso que a gente tem que ter cuidado. Olha só. Aqui o azul real, né? Que a gente igual usar. Pode usar aqui também. Ó, por cima. Porque a gente não quer apagar totalmente a cor. Mas a gente quer dar essa impressão de que está embaixo da água, né? Que a gente tá vendo a partir disso. Então... Ali eu pintei demais. Cuidado. Usa a mão bem leve. Usa... É. Pinta com a mão bem leve. Pra não forçar nada. Pra não ficar manchado, tá? Pode voltar aqui com o marrom escuro. Pra reforçar essas sombras. Mas é um pouco isso. Então, parece que tem uma aguinha ali, né? Tá diferente da parte com água e a parte sem água, tá? Só isso. Uma coisa bem sutil. Ah, meu Deus. Desculpa, gente. Só um pouquinho. Desculpa, gente. Eu fui fechar a porta. Porque meu cachorrinho se assustou. Com o barulho ali. Mas eu percebi também que quase chegando no efeito do vidro. Que eu preciso de muita calma pra fazer. Vocês vão entender, né? Quando eu fizer. Tá chegando no limite aqui da gravação do vídeo, tá? Então, eu vou interromper novamente e a gente continua no próximo. Não muda nada. Só continuar aí a saga, tá? É uma nova saga essa página, né? Assim como a gente fez com a bruxinha lá na época do Halloween. Tá bom? Então, eu gostaria de agradecer vocês pela paciência, pela audiência. Se você gostou, deixa o like pra mim. E espero você no próximo vídeo, tá? Até lá. Tchau! 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 Obrigado.